recentemente eu adquiri um psx esse monstro aqui ó mas que aparelho é esse é um videogame é um playstation 1 é um playstation 2 qual é a sua história é isso que eu vou falar no vídeo de hoje então vamos falar do psx aí vai primeiro vamos dizer o que é o psx essencialmente o psx é um gravador de vídeo e dvd que pega sinal analógico de tv e que tem um hd interno ou de 160 giga que é o caso desse que eu tenho ou de 250 giga e que como plus digamos assim também é compatível com jogos de playstation 2 e consequentemente playstation 1 eu não sei se dá para classificar ele como um videogame pois os softwares que já vem instalado nele são multitarefas você tem nativamente nele o reprodutor de mp3 de imagens um guia de programação online de tv um editor de vídeo e de áudio e falando em vídeo ele era compatível com todos os principais formatos de vídeo da época e uma curiosidade é que foi o primeiro sistema da sony a utilizar o sistema operacional x cross media bar ou xmb que é a atual interface do playstation 4 e do vita e que também foi do ps3 e do psp a parte externa dele é bem bonita ele é todo branco na frente você vê o logo do playstation e ao lado todas as mídias que ele reproduz os botões são elegantes a parte de baixo abre e é possível ver todas as suas funções a partir dessa abertura tem uma entrada de cartão de memória usb e os memory cards a parte de trás tem um monte de entradas e para você conseguir chegar até as entradas tem uma proteção de plástico que eu tive que tirar se não ia ser difícil de encaixar qualquer cabo nele uma coisa estranha é que as entradas dos controles ficam na parte traseira isso é algo que realmente eu não entendi e para quem gosta de áudio ele tem suporte do digital 5.1 é um aparelho pesado pesa cerca de 6 kg quando liguei o aparelho tive a sensação de que na época deveria ser algo bem fora de série pois tenho que lembrar que essa interface não existia hoje ela parece bem datada e sem graça mas sem dúvida o xmb começou assim não há diferença aparente no jogo em relação ao playstation 2 original e como o psx foi lançado apenas aqui no japão ele tinha uma trava de região então só funciona jogos japoneses o psx vinha com controle remoto infravermelho parecido com os aparelhos de dvd o que eu peguei não veio e pra vocês verem que o foco do aparelho não eram os games ele nem vinha com joystick você teria que comprar um separadamente mas porque surgiu esse aparelho nos anos 90 já começava aquele conceito de aparelhos multimídia além de videogames poderiam ter outras funções assim era o 3do o laser active mas o que preocupava a sony mesmo era que a microsoft estava com rumores de que lançaria um novo aparelho de videogame o que se concretizou em 2001 com o xbox clássico vendo que o aparelho era um computador e que a própria microsoft vendia seu xbox com central multimídia fez com que a sony corporation veja bem nem foi a sony entertainment essa sim responsável pelo videogame playstation foi a sony responsável pelos aparelhos eletrônicos em geral que decidiu fabricar o psx para concorrer nessa nova modalidade que na época se achava que seria o futuro e que hoje vemos que videogame continua sendo videogame claro cada vez mais são pc's mas sua função principal continua a de ser um videogame e como o xbox vinha com um sistema operacional modificado do windows também incorporaram nesse aparelho o psx um sistema operacional que foi o cross media bar o xmb e pra mim vitor e sui o maior legado pelo psx é o xmb o xbox é de 15 de novembro de 2001 e o psx foi lançado em 13 de dezembro de 2003 somente no japão com valor inicial de 749 dólares na série 5000 essa que eu mostrei pra vocês é dessa série mas da segunda geração digamos assim é da série 5100 e 849 dólares na série 7000 que não havia muitas mudanças a característica mais marcante era o tamanho do hd que na série 5000 era 160 gigas e na série 7000 eram 250 gigas você vê que o valor é muito caro até para os dias atuais em matéria de aparelhos de videogame mas os próprios comerciais veiculados do aparelho não mencionavam ou pouco mencionavam que ele era um videogame o primeiro comercial mostrava interface do xmb e de relance aparecia até um jogo de golfe mas o principal atrativo era poder gravar os programas de tv e poder registrá-los num disco depois outro comercial mostrava um casal que aparentemente havia acabado de comprar um psx e o rapaz dizia tudo que o psx era capaz de fazer e em toda frase a menina ao lado dizia mas não foi barato mas não foi barato e eu tenho que concordar com a guria não foi nada barato comprar um psx e o último foi bem sem noção para falar a verdade um táxi para e abre a porta para um senhor ele responde eu vou andando eu vou andando e termina o comercial apesar de seu alto preço as vendas do psx não foram uma lástima como dizem lembrando que ele foi só lançado e comercializado aqui no japão foram 250 mil unidades vendidas aí você vai me perguntar isso o psx é um aparelho raro depois eu até posso entrar nesse assunto de raro ou não em relação a consoles e jogos no colecionismo em outro vídeo mas assim ele não chega a ser raro aqui no japão até fácil de encontrar e os valores são os mais variados possíveis na caixa e completo realmente é uma pequena fortuna já só o aparelho pode ser uma pequena fortuna como pode ser bem barato vou explicar mais ou menos para vocês produtos usados não tem um valor tabelado depende muito da oferta e da procura da mesma forma a demanda empresa aqui no japão não é muito grande por esse tipo de produto no entanto no restante do mundo os produtos de games em geral aqui do japão tem uma grande procura aí se forma um mercado estranho aqui você consegue comprar com certa facilidade mas se um estrangeiro começa a competir o preço eleva digo isso em leilão tá mas como falei não é difícil de achar um psx por aqui agora se vale a pena comprar um psx bom se for só para jogar playstation um e dois não compensa não se for como item de coleção aí depende de você e de quanto esse item é importante eu vou até confessar para vocês eu só peguei ele por estar bem barato e já havia perdido outros três aparelhos porque ultrapassou meu limite aí eu deixei passar mas é isso você ficou conhecendo hoje um pouco do psx esse console que é um misto de multimídia com videogame mas como sempre o vídeo não acaba por aqui eu quero saber de você você já conhecia o psx e se já conhecia vamos falar sobre ele nos comentários aí se você quiser ver mais fotos do psx vai lá no instagram e segue lá arroba vitorissui que eu vou postar umas fotos dele eu sou o issui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais um eu Transcrição e Legendas Pedro Negri